Música Esse é o Dr. Marcos, médico cardiologista que atua na região metropolitana de uma grande cidade brasileira. A região que ele atende tem grandes disparidades sociais e seu consultório médico é vinculado ao Sistema Único de Saúde em um hospital. No seu cotidiano, Dr. Marcos atende uma população com baixa renda e escolaridade. A hipertensão arterial é uma patologia frequente no dia a dia do seu consultório e uma constante preocupação de saúde. Ele revisou recentemente os resultados de um ensaio clínico randomizado bem delineado e conduzido, o qual demonstrou que um programa de automonitoramento dos níveis de pressão arterial resultou em melhor controle dos níveis pressóricos em pacientes idosos com hipertensão arterial sistêmica. O estudo foi realizado em um país europeu em que a média de anos de escolaridade dos participantes era de 16 anos e a média de renda mensal familiar era de 7 mil euros. Dr. Marcos então se questiona quanto à possibilidade de generalização dos achados para seu contexto. O estudo está bem delineado e o risco de viés é baixo, não restando dúvidas quanto à sua validade interna para a população europeia estudada. No entanto, ele se questiona se a validade externa, ou seja, a aplicação dos resultados no seu contexto, pode ser utilizada. Mas será que os pacientes de Marcos teriam acesso a equipamento para automonitoramento da pressão arterial? Será que o manejo do dispositivo de aferição da pressão seria factível para seus pacientes? Será que necessitariam de suporte de educação complementar? Será que os resultados encontrados na sua população seriam semelhantes aos encontrados no estudo europeu? Ao realizar estes questionamentos, o médico brasileiro está avaliando a validade externa dos resultados. Obrigado. 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 Obrigado.